A Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, é com muito prazer que nós estaremos dando início a mais uma de nossas pré-aulas, os currículos das lições bíblicas da Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil. Lições da classe adulto, terceiro trimestre do ano de 2024, com o tema O Deus que governa o mundo e cuida da família, os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. Veremos hoje, com a ajuda do Espírito Santo, a lição de número 7, prevista a ser aplicada no dia 18 de agosto do ano de 2024, com o tema A Deposição da Rainha Vasti e a Ascensão de Esther. Antes de nós começarmos nossos comentários, é interessante que você deixe o lugar de onde você está nos assistindo no nome da igreja que você reúne, para que assim você participe do sorteio do livro Teologia Sistemática Petencostal Brasileira, aquele livro da Capa Branca, publicado e editado pela Casa Publicadora. Deixe aí a sua participação, se inscreva no canal da Assembleia de Deus Floresta e nas nossas demais redes, curta esse vídeo e compartilhe e seja abençoado em nome de Jesus. Textual Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Verdade prática, devemos nos conservar humildes, confiando na justiça de Deus, pois Ele governa a todos, abatendo ou exaltando. A leitura bíblica em classe, encontra-se registrada no livro de Esther, capítulo 1, versículos 10 ao 12, versículos 16, 17 e 19, Esther capítulo 2, dos versos 12 ao verso 17. E, ao sétimo dia, estando já o coração do rei, alegre do vinho, mandou a Neumã, Bista, Arboná, Bigtá, Abagtá, Zetá e Acarcas, os sete onucos que serviam na presença do rei Açoeiro, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou ouvir conforme a palavra do rei, pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Então, disse Memucã na presença do rei e dos príncipes, não somente pecou contra o rei e a rainha Vasti, mas também contra todos os príncipes e contra todos os povos que há em todas as províncias do rei Açoeiro. Porque a notícia deste feito da rainha sairá a todas as mulheres, de modo que desprezarão seus maridos ou seus olhos, quando se disser, mandou o rei Açoeiro que introduzisse a sua presença à rainha Vasti, porém ela não veio. Se bem parecer ao rei, saia da sua parte um édito real e escreva-se nas leis dos persas e dos medos, e não se revogue que Vasti não entre mais na presença do rei Açoeiro e o rei dê o reino dela à sua companheira que seja melhor do que ela. Esther capítulo 2 Desta maneira, pois, entrava a moça ao rei, tudo o quanto ela desejava lhe dava, para ir da casa das mulheres à casa do rei. A tarde entrava e, pela manhã, tornava a segunda casa das mulheres, debaixo da mão de Saragás, e o nuco do rei, guarda das concubinas. Não tornava mais ao rei, salvo se o rei a desejasse e fosse chamada por o nome. Chegando, pois, a vez de Esther, filha de Abiaíl, tio de Amadoquil, que a tomara por sua filha para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse a regai, eu nuco do rei, guarda das mulheres, e alcançava Esther graça aos olhos de todos quantos haviam. Assim, foi levada Esther ao rei Açoeiro, à casa real, no décimo mês, que é o mês de Tebé, no sétimo ano do seu reinado. E o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e alcançou perante ele graça e benevolência mais do que todas as virgens, e pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vastir. Nós estamos aqui hoje acompanhados pelo diácono irmão Gabriel Ramos, líder dos Jovens das Assembleias de Deus do Ministério Floresta. Meu querido irmão, sua palavra de saudação a nossa audiência, bem como também as suas notas introdutórias dessa nossa pré-aula. Meus irmãos, a paz do Senhor, motivo de alegria estarmos participando dessa pré-aula, juntamente com a Virgínia Estajados, nosso superintendente, e também o pastor Caio. Nesta lição, vai apresentar o contraste entre duas mulheres, Vaxi e Esther. Alguns historiadores afirmam que Vaxi era a bisneta de Nabucodonosor II, filha de Belsazar. Nós vemos o símbolo de Vaxi como símbolo da desobediência ao descumprir o mandado do rei. E nós vemos Esther como uma moça, que era ofa, uma moça judia, que ascendeu ao trono de Raim. Nessa lição, nós aprenderemos sobre o atributo de Deus, esse atributo incomunicável de Deus, que é a presciência. Amados irmãos, faço-me acompanhar aqui também. Tem meu amigo, o pastor Caio, pastor da nossa congregação, no córrego do Humaitá, no município de Mutum, Minas Gerais. Meu amado pastor, sua saudação à nossa audiência e às suas notas introdutórias dessa nossa pré-aula. Meus irmãos, a paz do Senhor, é uma alegria poder retornar, juntamente com o evangelista Jadson, nosso superintendente, estar aqui também com o Diácono Gabriel. É uma alegria poder participar mais uma vez dessa pré-aula. Meus irmãos, nós vemos nessa lição várias reflexões. E nós percebemos da rainha deposta uma atitude que a fez perder a posição que ela estava, uma atitude de orgulho, de soberba e de desobediência. E, ao contrário de Esther, uma moça obediente, nós vemos o sinal de obediência com seu primo Mardoqueu, e também o seu caráter e sua humildade que a fez se tornar a rainha do Império Persa. Nós vemos, nessas notas introdutórias, o que está em Deuteronômio 28, que vai nos dizer que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E, a partir do versículo 2, e os seguintes, vai nos dizendo quais são as bênçãos para aqueles que obedecem. Então, a obediência, ela gera bênção. O que aconteceu na vida de Esther é o que pode acontecer em nossa vida cristã, se mantermos uma vida que agrade ao Senhor desta forma, conforme está em Romanos 8, 22. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, nós vemos alguns princípios nessa introdução, nesta lição, que é o princípio da obediência a Deus, que é o princípio da provisão de Deus na vida daquele que Ele quer usar, e agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Queridos irmãos, a lição de hoje nós trataremos do contraste, ou dos contrastes dos comportamentos de Esther e Vastir. Lembramos o que está em Malaquias, capítulo 3, versículo 18, que vai nos asseverar. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, entre o que obedece e entre o que desobedece. Nós veremos, meus amados irmãos, que aquele que quebra um princípio, pelo princípio também será quebrado. Que a mão de Deus possa nos conduzir nas reflexões aplicativas dessa nossa maravilhosa pré-aula. O banquete de Açoeiro e a recusa de Vastir. O rei Açoeiro, Jaco e irmão Gabriel. O rei Açoeiro. Podemos destacar a sua filiação. Açoeiro era filho de Dário, um grande rei persa. Açoeiro foi o quinto rei da persa. Ele reinou entre 486 a 465 a.C. Seu nome grego é Xerxes. Ele reinava desde a Índia até a Etiópia. Seu palácio de inverno ficava em Susã. Nós vemos que nessa ocasião, ele convida toda a nobreza de todas as províncias para mostrar suas riquezas. Essa recepção, esse grande banquete vai durar por 180 dias. Acredita que nesta ocasião, fora tratado alguns assuntos militares da batalha, da expedição que o rei Açoeiro faria contra a Grécia. Pastor Cairo, o rei Açoeiro. O rei Açoeiro, um dos maiores reis descritos na Bíblia. O rei Açoeiro, conforme o Diácono Gabriel já deixou aqui bem claro, reinou por volta de 20 anos, sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Quando olhamos em outros textos bíblicos, como Daniel, capítulo 9, versículo 1, nós encontramos o nome do rei Açoeiro, ali descrito. Quando olhamos em Esdras, capítulo 7, versículo 1, e também Nemias, capítulo 2, versículo 1, nós encontramos também ali alguns registros sobre este rei. Então, nós percebemos que essas referências bíblicas e também outras extras bíblicas nos garantem a veracidade destes fatos e a comprovação da história deste grande rei que ficou marcado na história. E nós vemos que, através disso, Deus colocou, através do seu agir, por mais que o nome dele não esteja registrado no livro de Esther, mas nós vemos todo o seu agir em todo o contexto, Deus colocou Esther naquele lugar tão privilegiado, ao lado do rei, para poder libertar e não permitir que o seu povo viesse a morrer. Queridos irmãos, algumas informações são preciosas para serem colocadas à mesa nessa ocasião. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal vai nos trazer aqui uma tábua cronológica de alguns eventos que são interessantes de serem pontuados. Em 586 a.C., Jerusalém é destruída e os exilados vão para a Babilônia. Em 538, os primeiros exilados voltam de Jerusalém. Em 515, o templo é terminado. Em 486, Açoeiro se torna rei do Império da Persa. Açoeiro, que era filho de Dário I, neto de Ciro e pai de Ataxerxes I. O Ataxerxes que provavelmente está no contexto de Esdras e Neemias. Então nós vemos que quando Açoeiro assume ao trono, já haviam se passado 100 anos da deportação dos cativos de Jerusalém para a Babilônia. E no terceiro ano do seu reinado, a Bíblia vai acentuar que ele coloca no seu coração fazer uma festa de 180 dias, como já acentuado e pontuado nessa nossa pré-aula, com propósitos provavelmente militares. Porque o grande sonho de Açoeiro era invadir a Grécia e destruí-la numa invasão náutica histórica. E que nós vamos acentuar mais à frente, que ele perdeu, ele veio a perder essa guerra. Como está aqui bem acentuado no ponto 1, no destaque da nossa pré-aula. Então nós vemos que Açoeiro está inserido nesse contexto desse império mundial medopersa, que era os braços e o peito da visão do sonho do rei Nabuco do Nosor. Jac, Tomão Gabriel, ponto 2. Um banquete público, outro exclusivo. Após os 180 dias de grande festa, o rei Açoeiro fez um banquete para todo o povo em Suzã. Este banquete vai perdurar aproximadamente por sete dias. E nós vemos que, nesta mesma ocasião, a sua esposa, Vaxi, que era a rainha no momento, e alguns antigos escritos vão chamar a esposa do rei Açoeiro de Amestris, nós vemos que ela também vai fazer um banquete, mas esse banquete vai ser exclusivo para as mulheres do palácio. E teve essa restrição no banquete de Vaxi somente para as mulheres do palácio. Pastor Caio, um banquete público, outro exclusivo. Nós percebemos aqui, nesse subtópico 2, qual era a forma de vida em Suzã no Império Persa. O pastor Silas Queiroz, já deixou aqui bem claro, havia naquele banquete muito luxo, muita ostentação, bebida à vontade, e era uma festa programada para durar sete dias. E nós sabemos que o povo judeu é um povo reservado, um povo que guarda os princípios. A gente já sabe o exemplo disso quando os três jovens hebreus, a saber Daniel, Sadraque, Mesaque e Abedineu, quando chegaram na Babilônia, eles não quiseram se contaminar com os manjares do rei. E eu tenho certeza que para a vida de Mardoqueu, para a vida de Esté e os outros judeus que estavam ali, queriam guardar os preceitos da lei do Senhor, eles passavam dificuldades para viver dentro de todo aquele ambiente, mas sabemos que aquele que é cristão verdadeiro, ele não se contamina com os costumes do mundo. Esté se posicionou em todo momento em honrar o nome do Senhor. Portanto, quando ela se apresentou ao rei, ela jejuou, ela orou, para que ela pudesse ter a benevolência e a vida não fosse tirada, assim garantindo o livramento do povo hebreu. Então, nós percebemos tudo aqui, a soberania de Deus. Segundo Samuel, capítulo 7, versículo 22, vai dizer, Por isso digo, quão grande é tu, ó soberano Senhor. Não há ninguém como tu e nem há outro Deus além de ti, conforme tudo o que ouvimos com os nossos ouvidos. Assim como diz a NVI. Queridos irmãos, o capítulo 1, versículo 1, 2, e 3, deixa claro que a festa de 180 dias foi destinada para os seus príncipes e os servos mais próximos da realeza. Isso indica o caráter estratégico dessa festa, porque os 180 dias de festa demonstrava que o rei tinha condições financeiras de patrocinar a invasão à Grécia, conforme o grego Heródoto pôde narrar em sua obra. A festa do versículo de número 5, nós vamos ver que Açoeiro faz um convite a todo o povo. Então aqui nós temos um traço, pastor Caio de Acma Gabriel, da personalidade de Açoeiro. Ele se preocupava com a sua popularidade. Ele faz uma festa para a nobreza de 180 dias e para o povo ele faz uma festa só de 7 dias. Então ele tenta estar bem com todo mundo. Enquanto isso, a rainha Vasti também faz uma festa. Ela chama, provavelmente, as mulheres com destaque naquela sociedade e ela faz um banquete para aquelas mulheres. E a Bíblia deixa claro que ela faz o banquete na casa real do rei Açoeiro. Provavelmente o palácio de inverno aqui já mencionado nessa festa. Então vejam, meus amados irmãos, que era um povo festeiro. E era uma festa regada com vinho. O vinho que eles iriam tomar era o vinho real, segundo o estado do rei. Veja que o ambiente estava todo adornado com ouro, com mármore, com tecidos azuis, com púrpura. A história vai nos dizer que eles amarravam joias nas barbas, nas mãos, para ostentar a sua riqueza. Então, tanto o banquete de Açoeiro, tanto o banquete de Vasti, apontavam para a ostentação daquele império mundial poderoso que governava o mundo de então. Ponto 3. O convite à rainha de Acno, Gabriel. Açoeiro, influenciado pelo vinho, ele vai dar uma ordem aos eunucos para que levassem Vasti até a sua presença e a presença de seus convidados. Nós vemos que o rei Açoeiro, ele toma uma decisão precipitada e influenciado pelo vinho. Baseado em seus sentimentos, seu autocontrole e sabedoria foram enfraquecidos pelo vinho. Mas nós vemos que o ato da rainha Vasti se recusar a acompanhar os eunucos era um costume persa que era contra uma mulher se apresentar diante de uma reunião pública de homens. E nisso vai gerar um grande conflito entre costumes e a grande ordem do rei. E nisso coloca o rei numa situação difícil, numa situação complicada e também a rainha Vasti em uma situação difícil. Mas ela escolheu desobedecer a ordem do seu marido e do seu grande rei, o rei Açoeiro. Pastor Cairo, o convite à rainha. Percebemos aqui o rei fazendo esse convite à rainha e ela negando esse convite. Eu separei aqui algumas possibilidades que podem, talvez, ser interpretadas do motivo que ela não compareceu diante do rei. Ela recusou, no caso, obedecer a voz do rei. Talvez por uma humilhação pública. Segundo, talvez por um respeito próprio. Terceiro, talvez simplesmente por estar levantando um desafio contra a autoridade do próprio rei. Alguns historiadores dizem que a Mestres era uma mulher egoísta, autoritária. Uma mulher com uma personalidade difícil de lidar no Império Persa. Isso é um assunto extra-bíblico, segundo historiadores. Agora, independentemente se seja alguma dessas possibilidades que eu citei ou outras, o que ela fez foi uma coisa muito séria, porque ela desobedeceu a autoridade máxima daquele momento, que era o rei. E aquilo fez com que ela fosse, logo depois, deposta do seu cargo de rainha. Agora, resumindo, de uma visão espiritual, a gente vê Deus já agindo nas entrelinhas, assim como ele fez na vida de José e tantos outros, já para poder tirar vaste daquela posição, para logo mais, alguns anos depois, colocar a sua escolhida, Esther, naquele lugar. Eu separei aqui uma frase que eu achei importante, que a desobediência desperta juízo, legaliza o castigo e abre as portas para o mal. Amados, os reis persas tinham o costume de oferecer grandes banquetes antes de partirem para suas empreitadas militares. Em 481, o Açoeiro lançou um ataque contra a Grécia. Após uma rápida vitória em Termópilas, ele é derrotado em Salamina. Então, os 180 dias de banquetes para os príncipes, mais os 7 dias para o povo, aponta exatamente a preparação emocional do rei para lançar-se numa investida militar. E a palavra vai nos dizer que no sétimo dia da festa, quando o coração dele já estava dominado, a Bíblia vai dizer que ele estava alegre por conta do vinho, ele então monta uma comitiva formada por sete eunucos para ir trazer a rainha Varti e tinha uma observação, ela tinha que vir, e ela tinha que vir com a coroa real posta em sua cabeça. Gostei da curiosidade, esses eunucos eram assim feitos para não gerarem filhos e não criarem dinastias que se oporiam a dinastias reais, só um pequeno parêntese. A rainha então é convidada a comparecer à presença do rei e demonstrar a sua beleza. Era esse o propósito do rei, é o que o versículo 11 vai nos asseverar. Ele queria mostrar a todos os povos e aos príncipes a formosura da sua esposa, que tinha ascendência babilônica e certamente era conhecida por sua beleza. No versículo de número 12, ela simplesmente se nega a comparecer à presença do rei. Há quem especule que provavelmente ela estava grávida de Astaxérides I, e por essa razão ela não queria mostrar-se naquela condição física que ela estava. Enfim, há muitas especulações em torno da negativa de Vastir. Certo é que o fato dela ter desobedecido à ordem do imperador fez com que ela nunca mais olhasse a sua face. Interessante, Jack de Magabriel, pastor Cário, que muito embora, como veremos, ela ter sido deposta do seu cargo de rainha, ela não perdeu a sua posição na nobreza. A Bíblia de Estudo e Aplicação Pessoal vai dizer que ela continuaria recebendo honras de rainha-mãe e provavelmente influenciou o governo de Artaxerxes I. Ponto 2. Vastir resiste à ordem do rei e é deposta. A recusa da rainha, Jack de Magabriel? São diversas opiniões a respeito da conduta do rei e da rainha neste contexto. Nós vemos, como foi falado pelo evangelista Jardes, alguns estudiosos sugerem que Vastir estava grávida de Ataxerxes I, que nasceu por volta do ano de 483 a.C. e não queria ser vista naquele estado em público. Mas, qualquer que seja o motivo, nós vemos que a atitude de Vastir foi uma quebra de princípio. Se uma ordem do rei era expedida, ele nunca poderia reverter. E, nesta ocasião, como havia grandes convidados, convidados importantes, grandes generais, porque foram a uma reunião para programar uma grande expedição militar, nós vemos que, com essa recusa da rainha, nós vemos que a autoridade sobre a própria esposa de Açoeiro, do rei Açoeiro, poderia ser questionada. E, com isso, ele iria perder sua credibilidade militar. E, como foi bem dito, existem princípios e princípios não podem ser quebrados. Pastor Caio, a recusa da rainha. Essa recusa, eu quero usar esse momento aqui para falar um pouquinho do que está em Provérbios 16, que fala sobre o orgulho. vai nos dizer o seguinte, no versículo 18. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. Já foi muito bem explicado pelo evangelista Jadson, pelo diácono Gabriel, sabendo que a atitude da rainha colocaria o rei Açoeiro em uma má posição diante de todas aquelas autoridades das províncias que estavam ali. Então, essa atitude de desobediência e de orgulho e de soberba da parte da rainha Vasti fez com que ela perdesse aquela posição. Então, mais uma vez, a gente fala, todos nós cristãos, sabemos que a essência cristã em nossas vidas precisa ser a humildade e a obediência. Queridos, as informações extras bíblicas vão nos dar nota que os imperadores persas tinham síndromes de majestade divina. Muitos se consideravam deuses. E, diante da recusa da rainha de comparecer à presença do rei para ser demonstrada como um troféu, coloca a autoridade real em xeque diante de toda a nobreza e de todos os sátrapas que compunham a governança do vasto império persa, formado por 127 províncias, cobrindo o território que corresponde da Índia até a Etiópia. Isso deixa claro que os reis da persa não tinham um relacionamento pessoal com as suas esposas. Vejam a maneira como Assuero comportava-se em relação à sua mulher, a mestres ou Vasti. Certo é, meus amados e queridos irmãos, que a recusa da rainha tornou-se uma brecha para a mão de Deus operar e agir. Porque o Senhor, Deus, o Todo-Poderoso, tem em seu poder o governo e o domínio sobre todos e sobre tudo. O Senhor tem o governo e o domínio sobre a vida de um simples camponês que mora numa casa desconhecida em um lugar longíquo. Mas ele também é poderoso e tem o domínio sobre reis e senhores desse mundo. A aplicação da lei, se ele é trabalho, irmão Gabriel? A aplicação da lei. Assuero, ele faz pergunta aos sábios e entendidos. Vemos isso no contexto de Esther, capítulo 1, versículo 13. O rei vai convidar os sábios que entendiam dos tempos, versículo de número 13. Porque é assim que eram tratados os negócios do rei, na presença de todos que conheciam a lei e o direito. E nós vemos que, entre os sábios, existiam alguns que eram mais chegados. E o texto de Esther, capítulo 1, versículo 14, vai destacar sete homens que eram mais chegados. Príncipe dos Persas e dos Medos, que eram mais chegados do rei Assuero. Nós vemos que, nesse contexto, Memucã vai dizer que a rainha Vaxi, ela não pecou somente contra o rei. Ela pecou contra todos os príncipes e contra todo o povo das províncias. E nós vemos que foi implantado um grande questionamento ao rei Assuero. Que ele perderia a sua credibilidade não somente com a nobreza, mas sim com os povos de toda a província. Pastor Caio, a aplicação da lei, ponto 2. Depois que a lei fosse aplicada, costume era, né? A lei medo persa não revogava. Ela não podia ser revogada. Diferentemente da lei babilônica, que algumas vezes o rei retornava atrás. A exemplo da lei medo persa, que não podia ser revogada, na época de Daniel, quando o rei Dário descobriu que era Daniel que estava sentenciado à cova dos leões, ele quis voltar atrás, fazer de alguma forma para revogar aquela lei, mas segundo a lei dos medos e persas, era irrevogável. Então, Daniel foi lançado na cova dos leões. Ali percebemos o milagre de Deus, quando livrou Daniel da cova dos leões, assim também como os três jovens da fornalha ardente de fogo. Alguns princípios que nós tiramos aqui desse subtópico 2, precisamos ter prudência em decisões difíceis, pensar, repensar, analisar, para não ter erro depois, quando for executar uma tarefa, sabedoria na tomada de decisão, respeito às regras e às leis, e ter uma liderança com responsabilidade. Quero tirar aqui um gancho rapidinho para líderes, pastores, líderes de departamentos na sua igreja, ou seja, também como sacerdote do lar, você líder da sua casa, nós precisamos ter prudência nas decisões difíceis, sabedoria nas tomadas de decisões, respeito às regras, principalmente às regras e às leis do Senhor, e uma liderança com responsabilidade, porque aquele acontecimento no Império Persa traria uma desvalorização do poderio do rei em todas aquelas províncias, porque a rainha não obedeceu a sua voz. O que aquelas famílias, aqueles outros líderes das províncias fariam depois daquilo, ou pensariam do rei depois daquilo ali? Então, nós como líderes, como lideranças, nós temos que saber que temos que buscar em Deus sabedoria, prudência, sabendo que as nossas escolhas, as nossas atitudes, elas levarão outras pessoas também a tomar atitudes, a também seguir um caminho. Então, é por isso que a cobrança para aquele que é mestre, para aquele que lidera, é um pouco maior. Queridos, os povos da antiguidade, especialmente os imperadores persas, recebiam a legitimidade da sua governança numa espécie de mandato divino. Eram como se eles fossem vocacionados por uma divindade para exercerem autoridade de forma totalitária e absoluta. Quando Vasti desafia a ordem real, o rei que no momento faz o decreto de trazê-la até a sua presença, estava influenciado pelo álcool. E o comentarista é muito feliz quando ele destaca que quando ele vai decidir o que fazer com a rainha, ele não toma essa decisão de maneira precipitada como fez de convidá-la até a sua presença. Melhor, intimá-la até a sua presença. Ele então se aconselha com os seus especialistas. É o que diz o versículo do número 13. Porque assim se tratava os negócios do rei na presença de todos que sabiam a lei e o direito. Era como se hoje o presidente da república, meus irmãos, fizesse um pedido de conselho ao Supremo Tribunal Federal. Reunisse a elite intelectual do Império Persa para se chegar a uma decisão. E qual era a decisão? A decisão era que Vasti deveria ser deposta da sua posição. Porque o rei ainda poderia tomar uma atitude pior. Qual seria? A de mandar assassinar a rainha. Mas ele então procura uma saída que fosse politicamente correta e adequada como uma resposta à altura da ofensa que ele então acabara de receber de sua esposa e companheira de governância do Império. Ponto 3. Pastor Caio, a sentença de Vasti. A sentença de Vasti. Eu tenho algumas anotações importantes aqui. Me parece que até nesse trimestre já foi citado durante as pré-aulas. Isso que eu vou estar dizendo aqui para os irmãos é que ninguém é insubstituível. Nós precisamos valorizar o nosso chamado. Nós precisamos valorizar a posição que Deus nos colocou. Vasti não valorizou a posição que ela estava porque a atitude dela fez com que ela perdesse aquela posição. Então nós precisamos valorizar. Se nós não valorizamos, outro vai ser colocado em nosso lugar. Mas a obra de Deus ela não vai parar. Nós vemos Moisés não pôde entrar na terra prometida. Josué foi levantado em seu lugar. Saúl não pôde continuar o seu reinado. Davi foi colocado em seu lugar. Elias foi levado aos céus. E Eliseu ficou ao seu lugar. E tantos outros exemplos. Deus sempre coloca as pessoas certas nos lugares certos, no momento certo para que a sua obra continue sendo feita com dedicação. Assim nós sabemos. Então que nós possamos pegar isso como meditação para as nossas vidas. Auxiliar trabalho, irmão Gabriel. Nós vemos que após a conversa do rei Açoeiro com os sábios do que havia de ser feito com a rainha Vasti de acordo com a lei, no verso 19 do capítulo 1 vai nos dizer que o rei Açoeiro ele seguiu o conselho de Memucã e que Vasti não entre mais na presença do rei. No verso 17 os sábios vão trazer um questionamento para o rei que se soltasse a notícia, se espalhasse a notícia do que a rainha havia feito todas as mulheres de modos desprezariam seus maridos. E além da sentença de Vasti vai ser enviado uma carta a todas as províncias que cada homem fossem senhor em sua casa. O pastor Silas Queiroz no final do subtópico de número 3 vai dizer que uma das qualificações exigidas do líder cristão é exatamente essa de ser líder, ser sacerdote na sua casa. E vai dizer que ele deve exercer o governo da própria casa. O princípio bíblico é o homem que não lidera em casa não é apto para cuidar da casa de Deus. Um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. Amados irmãos, o que me chama que atenção salta aos olhos é a justificativa que os sábios, especialmente Memucã diz ao rei. Olha, rei, se as mulheres souberem dessa notícia que a rainha desobedeceu o senhor e o senhor não fez nada eu também vou ter problema lá em casa. Então, pastor Carlos, vamos avisar aqui o auxiliar trabalho do irmão Gabriel que casou de novinho aí para você entender como é que as coisas vão funcionando. Tá, meu filho? Se deixar mandar uma vez manda para sempre. Então, amados irmãos, o rei então é aconselhado a depô-vasti e não só isso. No versículo de número 22 ele dá a ordem que cada homem fosse senhor em sua casa e que isso se publicasse em todos os povos conforme a língua de cada um. Queridos irmãos, contextualizando esse texto para a nossa realidade é evidente que Vasti errou em desobedecer. Mas a Sueiro também errou a dar lugar ao vinho e colocar a sua mulher numa condição de humilhação numa condição de exposição ou uma exposição desnecessária. Então, nós vemos que o erro foi mútuo. O erro foi mútuo. Ele precipitou a sua esposa a ficar numa situação em que ela tinha pouco a escolher. Ou ela se deixava ser envergonhada ou ela preservava a sua dignidade e a sua imagem. Então, que nas nossas relações matrimoniais nós venhamos compreender que a submissão não pressupõe o controle total da vida do outro. Tá? Que nós não venhamos cometer o erro de a Sueiro de expor ou precipitar as nossas companheiras e esposas a situações ridículas e vexatórias. Vamos seguir o conselho do apóstolo Paulo. Se a Sueiro tivesse tratado a sua esposa como um vaso mais fraco ele não teria passado por uma situação constrangedora e não teria perdido o seu casamento. Amados, nós já estamos caminhando para encerrar essa nossa pré-aula. Estamos aí no ponto 3. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Então, curta o nosso vídeo, compartilhe, se engaje em nossas redes e nos ajude a espalhar a boa palavra do mestre em o nome de Jesus. Ponto 3. Esther, a judia se torna rainha em terra estranha. Voltando agora à normalidade, auxiliar de trabalho em João Gabriel, quatro anos depois. No ano 480 a.C., o rei Açoeiro retorna para Pérsia após a sua derrota na sua expedição contra a Grécia. Nós vemos que ele vai ter uma vitória rápida em Termópilas e ele vai ser derrotado em Salamim. Nós vemos que, neste contexto, quando o rei volta para Pérsia no ano 480, o texto de Esther, capítulo 2, versículo 1, vai dizer que, passadas essas coisas e apaziguado já o furor do rei, lembrou-se de Vaxi. Nesse contexto, lembrar de Vaxi, podemos aí colocar como se fosse uma saudade que o rei sentiu de Vaxi. Mas ele também lembrou o que havia expulsado da sua presença e o que ela havia feito com ele. E lembrou-se do decreto e esse decreto não poderia ser anulado. Pastor Cairo, quatro anos depois, nós vemos que Radás ela mudou de patamar se elevou muitíssimo de posição, mas por ter mudado de patamar, de um nível social de importância, ela não mudou sua essência. Ela manteve-se a mesma Radás de Amgis. Quando olhamos isso ministerialmente falando, quanto mais o Senhor nos confia o ministério, mais a serviço da noiva de Cristo como bons mordomos, nós precisamos estar à disposição. E Esther, ela, a sua beleza, ela não era apenas uma beleza exterior, mas uma beleza interior. Primeiro a Pedro, capítulo 3, versículo 4, vai dizer da seguinte forma, para nós, nós temos aqui uma referência na nova tradução na linguagem de hoje, pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde, ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Isso aqui é viver os frutos do espírito de Gálatas 5. Nós vemos um cuidado de Deus em trabalhar para um grande propósito ao colocar Esther na posição de rainha. Nós vemos nessa mulher caráter, essência, humildade e uma identidade que não mudou. Caráter é tudo aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer quando nós temos a certeza que ninguém está nos olhando, mas na verdade o Deus a qual nos assiste, ele nos contempla em cada detalhe e prova a sinceridade e integridade dos nossos corações. Queridos irmãos, os banquetes, as festas foram dadas no ano terceiro do reinado de Açoeiro. Ele sai em batalha, ele perde, você pode ver a síntese disso, eu vou recomendar aqui dois filmes, que é o filme 300, Ascensão do Império e o 302, o 301 vai falar da história de Artaxerxes, ele é até interpretado pelo ator brasileiro Rodrigo Santoro e lá ele se coloca como um deus, seria o filho de Açoeiro e o 302 vai tratar um pouco da história daquele que seria Açoeiro e ele vai retratar um pouco dessa batalha naval e dessa derrocada que ele teve. e ele então veio da ressaca, da perca da guerra e no versículo do número 2 quando havia passado tudo o contexto do período das festas, provavelmente cerca de 4 anos antes, ele então lembrou-se da bela rainha Vastir. Só que agora ele não tinha o que fazer porque o decreto estava dado e pau que dá em Chico também dá em Francisco. O decreto dele que depôs a rainha também não poderia ser removido. Então ele foi aconselhado. Qual era o conselho? Olha, rei, você não pode voltar para trás, como diria o bom mineiro. Então o jeito agora é seguir em frente. Faz o seguinte, busquem, olha o conselho, busque para o rei moças virgens formosas à vista e ponha o rei comissário em todas as províncias do seu reino que reúnam as moças virgens mais belas de todo o império. Já que ele não poderia voltar-se a casar-se com Vastir, ele então teria que procurar uma nova esposa. E aqui surge o ponto de número 2, auxiliar o trabalho do Mão Gabriel, o universo da escolha. No ano 479, em Ante de Cristo, o rei Açoeiro, aconselhado pelos seus servos, vai decidir escolher uma nova rainha. e um dos atributos para essa escolha está no verso de número 2, do capítulo de número 2 de Esther. E ele vai dizer que busquem-se para o rei moças virgens formosas à vista. Não havia nenhuma restrição quanto à étnica ou racial para essa escolha. A única exigência está no verso de número 2, a qual eu li, que seria moças virgens e formosas. Nós vemos que Mardokeu, o seu primo, a qual vai cuidar de Esther após ela perder os seus pais, nós vemos que ele morava próximo ao palácio. Nós vemos que Esther vai ficar sob os cuidados de Regai. E nós vemos que neste contexto, o Deus que estava com José, assim como destaca o pastor Silas Queiroz, ele também estava com Esther. Nós vemos que não importa o lugar aonde existe um crente fiel ao Senhor, o Senhor está junto com ele. Nós vemos que nós estamos estudando neste trimestre a respeito de Ruth e de Esther. Nós estudamos as lições passadas a respeito de Ruth. Nós vemos que o Deus que estava com Ruth no campo era o mesmo Deus que estava com Esther no palácio. Pastor Carlos, o universo da escolha. Pensamos como tantas moças foram preparadas, todas moças lindas, formosas, virgens, assim como era a exigência. Então, nós vemos aqui literalmente a mão de Deus agindo. Mas é claro que Esther se preparou e se posicionou da forma correta para Deus agir. Se nós temos promessas, nós temos que estar numa posição que agrada a Deus, que permite o agir de Deus sobre as nossas vidas. Então, nós vemos a provisão de Deus para que houvesse a seleção de Esther. Nós vemos que ela também como obediente ao seu primo Mardoqueu fez com que ela também tivesse uma boa posição no palácio e ganhou o favor de Açoeira. Ou seja, ele amou é Esther mais do que todas as outras moças. Esther fez sua parte e Deus foi lá e agiu a favor de Esther para cumprir a sua promessa. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos. e ele endireitará as tuas veredas e o 7. Para encerrar, não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Queridos, o senhor da trabalha do irmão Gabriel nas notas introdutórias disse que a Vasti ora eu falo Vasti ora eu falo Vasti então os irmãos nos ajudem nos comentários. Vasti ou Vasti? Era de ascendência babilônica. Então nós vemos pastor Cairo que o primeiro casamento do rei se deu por conchavos políticos. Ele da nobreza persa seus ascendentes haviam tirado Babilônia do governo mas ele se casa com a nobreza babilônica. Então nós temos aqui um conchave político. Agora já no seu segundo casamento ele não usa esse critério. Ele não usa o critério político para estabelecer o seu novo enlace matrimonial. Ele só exige que a esposa deveria ser virgem e bela. Virgem e bela. E é aí que surgem alguns personagens importantes. Surge o Mardoqueu que a Bíblia vai descrevê-lo como um homem que morava junto à fortaleza de Susã o que aponta para a influência política e a penetração em lugares de instâncias de poder que Mardoqueu tinha junto à nobreza persa. A Bíblia vai falar que ele era da tribo de Benjamim e que ele fora transportado de Jerusalém. Você lê o trabalho no Gabriel? Se isso é uma descrição literal da vida dele ele tinha mais de 100 anos. Ou a Bíblia está se referindo à família dele que foi transportada. Então duas interpretações são possíveis. Ou ele era um homem com mais de 100 anos ou a Bíblia estava se referindo à família dele. E por fim agora surge a Bela Radassa que recebeu de seu tio o apelido de Esther. E ela surge exatamente nesse contexto dessa escolha e ela é apresentada. Irmãos eram 127 províncias. Se cada província envia pelo menos uma moça eram 127 moças com ela 128 moças. Isso se fosse uma moça só. Provavelmente eram muito mais porque a Bíblia vai nos dizer que havia um homem que era responsável por cuidar das mulheres. O regai ele era guarda das mulheres ou seja o rei ele tinha um palácio que era chamado de harem onde ficavam guardadas e resguardadas todas as suas mulheres ou concubinas. E elas tinham esse período de um ano para se prepararem para se apresentarem diante do rei. Mas antes de achar graça aos olhos do rei Hadassah ou Esther achou graça diante de todos aqueles que conviveram com ela especialmente diante de regai que deu a ela sete damas de companhia e disponibilizou a ela do melhor das joias do melhor das roupas do palácio e da nobreza real. Deus estava com Esther porque como bem destacou o comentarista havia nela uma graça especial. Ponto 3 auxiliar trabalho no Gabriel a obediência de Esther. Nós vemos que Esther além de ser temente e obediente ao Senhor ela foi obediente ao seu primo Mardoquil. nós vemos que Mardoquil vai ordenar para ela não dizer qual era a sua origem qual era o seu povo e qual era a sua parentela mas nós vemos neste contexto que Esther ela não sabia o motivo dessa proibição mas ela vai obedecer e vai seguir a risca o que o seu primo Mardoquil vai ordenar para ela. Nós vemos que além da beleza de Esther a sua beleza física ela era uma pessoa temente e obediente ao Senhor essas características são características que fazem parte do caráter do homem e da mulher e o caráter ele vai muito além da beleza e nós vemos que ela vai cumprir os 12 meses de preparação até se achegar perante o rei o texto de Esther capítulo 2 vai dizer que ela vai ficar se tratando com especiarias e mirras nós podemos trazer isso para o sentido espiritual que para nós estarmos diante da presença do rei dos reis e senhor dos senhores é preciso nós ter uma preparação espiritual para se achegar diante do nosso rei pastor Cairo a obediência de Esther através do exemplo de Esther o diácono auxiliar de trabalho Gabriel acabou dizendo aqui a sua obediência ao primo Mardoqueu através da obediência aos pais obediência aos pastores de uma vida normal da nossa vida é onde que Deus ele já pode agir em grandes coisas futuras então significa para Deus agir na minha vida eu preciso fazer coisas anormais coisas grandiosas para Deus viva a sua vida na normalidade em obediência ao senhor em obediência à palavra você filho que nos ouve neste momento honre e obedeça aos seus pais agradeça a Deus pela vida deles você liderado você ovelha você obreiro louve a Deus honre e obedeça aos seus pastores seus líderes tudo isso fará com que Deus já já possa agir numa coisa maior em nossas vidas então Esther nos dá um exemplo de um testemunho de fé ou seja independentemente das situações difíceis que nós enfrentamos nas situações adversas o senhor ele ele pode agir reverter as situações ele é especialista em fazer tempestade virabonança tristeza em alegria até mesmo a morte em vida e onde tiver luto ele ressuscita o nosso senhor ele é poderoso então por mais que encontramos em situações difíceis vamos manter uma vida de coragem de fidelidade e isso fez com que Esther alcançasse o mais alto posto em sua época e isso foi pela sua integridade pela sua humildade a bíblia vai nos dizer aqui no salmos 27 versículo 14 também na nova tradução da linguagem de hoje confie no senhor tenha fé e coragem confie em Deus o senhor essa é a nossa fortaleza a confiança no senhor queridos irmãos o Mardoqueu ou Mordecai que também é uma transliteração do hebraico para o nosso idioma que é válida Mardoqueu ou Mordecai ele não deixou a menina lá no palácio e virou as costas e falou olha te coloquei e agora você se vira não muito pelo contrário no versículo de número 10 ele vai dar o primeiro conselho para ela primeiro não fale a sua nacionalidade e não diga o seu verdadeiro nome a bíblia não vai estabelecer as razões para isso mas Mardoqueu estava direcionando ela estrategicamente falando ela se guardar e guardar essa informação como um ponto sensível estratégico a ser liberado no momento correto segundo o versículo número 11 a palavra vai nos informar que passeava Mardoqueu cada dia diante do pátio da casa das mulheres para se informar de como Esther passava e do que lhe sucederia isso pastor Caio fala muito da diligência tão necessária que os pais precisam ter com seus filhos porque consanguinamente falando Mordecai era para Esther um primo mas afetivamente ele era um pai para ela ele tornou-se pai sócio-afetivo de Esther e ele fazia questão nos diz a Bíblia de passar lá todos os dias para saber como ela estava você pai quanto tempo você não vai na escola ver como está o seu filho você já teve a curiosidade de perguntar aos diáconos da igreja a qualidade da educação do seu filho já teve nas classes de escola dominical da sua igreja para perguntar como é o temperamento e a boa educação do seu filho porque o Mordecai sabia que a educação de Esther deveria vir de onde? da casa dele e a maneira como ela se comportaria refletiria a educação que ela recebeu em casa então ela estava no curso preparatório de rainha só que a preparação dela não começou na escola a preparação dela começou em casa então pai mãe o seu filho não vai para a escola para ser educado ele vai para a escola para ser escolarizado seja a escolarização secular na escola secular seja a escolarização teológica bíblica na escola dominical o papel de educar e zelar pela educação do seu filho é seu não é do pastor da sua igreja não é do professor da escola dominical é seu a igreja os professores da escola secular são rede de apoio para sua família a responsabilidade é sua e não transfira essa responsabilidade e nós encontramos aqui em Mardoqueu este exemplo e por isso ela se destaca e o rei a ama mais do que todas as outras meninas porque ela soube obedecer de criança a moça e tornou-se a rainha do império colhendo os frutos da sua obediência eu quero aqui subscrever as palavras do pastor Cairo a obediência gera bênção auxiliar trabalho irmão Gabriel suas notas finais suas palavras de conclusão dessa nossa pré-aula nós vemos que no reino de Deus não existe coincidência e sim providência divina nós vemos que Esther não chega no posto de rainha por acaso e sim para cumprir os propósitos de Deus para livramento do seu povo e nós podemos destacar nas notas de conclusão que um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua presciência ele sabe de tudo e para nós encerrarmos quero deixar um pequeno trecho sob o designo e a presciência de Deus não há homens ou espíritos que interrompa os seus propósitos o Senhor sabe de tudo e Ele escolheu você e implantou você neste lugar para fazer a diferença pastor Cário sua palavra de conclusão a história de Esther ela nos motiva a confiar em Deus nos motiva a obedecer nos motiva a viver uma vida íntegra a saber que Deus Ele no momento certo cumprirá todas as suas promessas em nossas vidas a história de Esther nos motiva a manter uma vida de fidelidade e eu queria deixar o texto que está aqui na própria conclusão achei muito importante Isaías 46 verso 9 10 lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade que eu sou Deus e não há outro Deus não há outro semelhante a mim que anuncia o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam que digo o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade é muito importante esse versículo que está aqui na conclusão da lição então Deus conhece além da curva Ele sabe o que está atrás da montanha depois da porta nós não sabemos vamos confiar inteiramente nossa vida a Ele sabendo que Ele guia os nossos passos com a vida e trajetória de Esther nós podemos aplicar João capítulo 13 versículo 7 o que faço agora não podes compreender todavia compreenderás mais tarde que Deus possa abençoar você possa abençoar sua família e venha conosco nessa jornada para compreendermos as maravilhosíssimas lições que temos com a vida e trajetória da Radassa que tornou-se Esther a rainha do Império da Pérsia que Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus amém Música Música Legenda Adriana Zanotto